Salve, salve, rapaziada! E aí, tranquilidade? Seja bem-vindo a mais um Papo de Motoc, aí, galera do Retrovisão Trincado, beleza? Hoje foi meio short, aí. Vai, perfeita de novo aí, olha o nosso amigo aí. Aê, ó. Isso aqui é das bikes, hein? Seja bem-vindo a mais um Papo de Motoc, aí, galera do Retrovisão Trincado, beleza? Hoje nós estamos com o Bravo aí, ó, BR. Satisfação. Obrigado por você ter vindo na chuva, veio o dilúvio, você conseguiu vir e ainda trouxe a patroa aí, mano. Pra você ver. Pode falar o nome da patroa aí, não precisa ficar com medo, não. Viu eu e minha mulher hoje, minha companheira. E meu parceirão, o Tramoya, também. Ah, eu achei que ele era moleque. Tramoya, obrigado por você ter vindo aí hoje, irmão. Obrigado, Gabriel. Arrastei os dois na chuva hoje. Tá certo. Carrelo, obrigado por você ter autorizado ele vir aqui pra conversar com a gente, tá bom? Joãozinho, amigo Guto, tá aqui hoje com a gente também. Vamos buscar a cerveja. Alô, Salatiel! Não é problema. É, meu parceiro. Vamos começar no salve? Bora, Rodrigo. Eu queria mandar um salve aqui, né, pra você, o Sandro Ayres, né, meu parceiro. Nós estamos juntos aí, entendeu? E eu quero dizer, desejar pra você, né, parabéns pelo que você tá fazendo pela nossa cidade aí. Se lutou bastante aí pra conseguir onde você tá hoje. Mano, muito parabéns pra você, mano. Tamo junto, hein? É isso aí. Alô, Sandrinho, parabéns, mano. Obrigado pelo projeto que você tá fazendo aqui na Quebrada aqui. Tá trabalhando bem e continua assim. Tá bom? Brigadão. Eu quero mandar um salve também pro pessoal da Gitex também, tá? Pessoal da Gitex que eu trabalho lá. O Caio, o Bruno, o Vando. Meu, todo mundo lá do Operacional. Pessoal gente boa pra caramba lá também. Pro outro Bruno também, que é da Porte a Porte. O Márcio. Mandar um salve também pros meninos hoje que deu um talentinho na moto lá. Ele trocou o rol da moto, teve uma atenção. É, oficina nova lá. Dos gêmeos, tá bom? Ele perde o Paraisópolis ali também. Salve pra ele. Já aproveitei e deixei um adesivo do canal, né? Tá ligado, né? Não, o marketing é tudo. É, já deixou. Vou dar um salve pra alguém ou BR? Eu queria deixar um salve aqui pro pessoal que veio comigo aqui na chuva. Pessoal. Dá um salve. É. Eu não deixo a vida dormir, não. Pessoal. A rapaziada também do Mercado Livre. Qualquer jeito, hein, mano. Rapaziada do Mercado Livre também, que tamo junto todo dia. A gente vivencia as mesmas fitas todo dia. É isso aí. Tô esperando a minha vaga até hoje, mas é isso aí. Queria mandar um salve pra minha enteada também, pra Juju. Alô, Juju. Tá assistindo, ela pediu pra dar um salvinho, né? Alô, Juju. E pra um brother também, que ele ia vir comigo. Acabou que não deu pra ele vir, mano. Teve uns contratempos. Que era um ex-patrão meu e acabou virando um amigo. Alô, Birão. Satisfação. Tamo junto, Birão. Só ele que ia vir, não ia vir mais outro, não? É. E o mais picareta de todos, padrinho do canal. Alô, JR. Tamo junto, hein. Alô, padrinho. Tá brecado, hein. Vai ser lembrado, viu? Essa falta sua aqui. É, tá brecado. Já passaram pra mim aqui, já. Entendeu? Você tava bravo aí. Já passaram a sintonia? Já passaram a sintonia aqui. Você tá brecado, não pôde vir. Não deixaram você vir. É que você não pôde. Não deixaram você vir. Esperava mais, hein, padrinho. Mas tá bom, né? É. Mas tá bom. Vamos lá, então. Bora. Ô, BM, vamos lá. Você é de onde, cara? Eu, atualmente, eu moro no Heliópolis, Pai Sacomã. Mas você nasceu onde? Aqui, no Ipiranga mesmo. No Ipiranga. Ah, mentira. No mesmo lugar. Tá cabecinha de serra. Não, eu vivenciei uma época, assim, lá no... Fui pro Nordeste, pro Piauí. Só que eu nasci e me criei aqui. Fui pra lá já grande. Passei, acho que, uns 3, 4 anos lá. E voltei pra São Paulo de novo. E nunca mais pisei lá. Não, pisei lá em 2013. Depois de 2013, também nunca mais. Mas, pessoal, você é paulista. Paulista. Ah, da hora, cara. Da hora. Paulista, paulista. Você também? Você é paulista onde, Rodrigo? Você nasceu em Guarulhos. E, tu entende? Paulista é eu que nasci no Hospital São Paulo. Hã? Ô, bora. Receba! Bem, vamos lá. Meu, deixa eu falar pra você. Qual foi o seu início aí nas motos aí, cara? Você conheceu a moto como, mano? Mano, eu sempre tive moto desde os meus 16 anos, mano. Sempre tive moto. Mas moto pra mim era só um meio de locomoção. Pra mim trabalhar, fazer um rolezinho na quebrada, dar uma voltinha, sair pras baladinhas. Quando eu vim conhecer a profissão em si, foi por meio de uma necessidade. Que eu trabalhava, eu era montador de palco pra show. Trabalhava numa empresa que fazia isso. Stand de evento. Aquelas decorações de Natal que tem em shopping, pá. Nós fazia isso também. Fazia tudo bonito pros outros. Isso. Isso, essa parada aí mesmo. E acabou que teve um corte na empresa, mano. Teve um corte na empresa e o nome do pai foi selecionado. E como eu tinha a motinha, era umas 125 na época, que era só pra mim me locomover de casa pro trampo. E eu já entregava umas pizzinhas no final de semana. E a única solução que eu me vi foi essa, mano. Cai pra rua. Aí eu fui mandado embora, eu trampava na pizzaria, né. E continuei na pizzaria, era o que tava me ajudando até arrumar outro serviço. Foi que apareceu uma oportunidade de uma empresa. Que na época era... Hat Boy, o nome da empresa. Mexeu com o quê? Hã? Era trampo esporádico de motoboy. Ah, sim, sim, sim. E, mano, eu era barrigona verde. Não conhecia nada, não sabia mexer no GPS, nada. Mas isso, é... Você começou a trabalhar com moto, assim, né? Mas antes dessa empresa que você trabalhava, de montadora, de palco, evento, você trabalhava com o quê antes, fora a RC? Ah, já trabalhei em bastante coisa, mano. Já fui impositor em mercado. Ah, bastante coisa. Eu sabia, desse cara não vem nada que empresta. Desse cara não vem nada que empresta. Mas e aí você continuou sendo garanto de programa e continuou... Não deu muito certo essa vida. Não deu muito certo, mas... Tava pouco, né? Deixa eu só lembrar essa frustração aqui. Eu queria pedir muito obrigado também por você, mano. Porque essa camisa aí, né? Vai ficar aí porque você deu, né? Pode crer. Eu lembro que você veio aqui e tirou do próprio corpo, né? E deixou aí, cara. Então, simboliza bastante pra nós, tá ligado? Essa aí, né? E aproveitar o gancho aqui, nós temos outra novidade também no nosso estúdio também. Outra camisa daqui. Outra camiseta que a gente tem aqui também no nosso canal aqui também é da Águia Motts. Águia Motts. Fizeram aqui, a gente tá... Serviu aqui no bom? Fizeram aqui o tamanho especial. Que especial. Super heróis. Se você conhece super heróis, super heróis usa o quê? Elastano. Desculpa. Essa aqui é... Essa aí nunca mais vai ser a mesma. Essa aqui é a volta que você tira até empolhe, você quer saber? Pronto. Obrigado pro Anderson. Eu vou até aproveitar, isso era deixa, que eu queria também falar. Também agradecer ao Anderson aí, gente do Águia Motts aí. Também que é um cara que ele sempre se preocupa com o pessoal. Eu já vi várias situações que aconteceu às vezes no grupo. Alguém falou, aconteceu alguma coisa que eu tava falando? Ô, mano, se precisar eu vou lá. Não, ele é... Ele é mil grau. Esse semana também um colega meu foi... A moto dele ia ser apreendida porque ele tava com habilitação atrasada. Ele não tinha visto, né? E os caras lá e porra. E ele foi o primeiro que já deu um salve na chuva. Mano, eu tô 40 minutinhos. Será que dá tempo? Eu vou lá. Se prestou. Então ele é um cara que sempre tá... Não, ele é mil grau. O dia daquela festa lá, ele... Ele deu uma atenção da hora, mano. Ia me dar uns piscas lá da moto. Quer trocar os piscas da XRE porque não deu encaixe. Alô, Anderson. Tamo junto. Não, ele é... Parabéns mais uma vez pela festa, mano. Que festa da hora. Já tá aqui com a gente aqui. É, Anderson. Tamo junto, mano. Sucesso, sucesso. Isso é uma parada que eu queria frisar, mano. Tá bom, Anderson? Obrigado, meu patrão. Vem se, Yaga. Ótimo, Aninho. Ele é mais. Mas faltou uma ação pra ele passar a maquininha lá no negócio de programa? E aí, meu melhor, maquininha ou Pix? Não tinha Pix nessa época. Ah, não. Era só depósito. Mas e aí, mano? Você foi trabalhando, perdeu o trampo... E aí apareceu essa oportunidade nessa empresa, mano. Nessa Hat Boy aí. Sim. Eu não sabia nada de rua, mano. Nada, 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 nada. Mas a única solução que eu me via pra poder pagar minhas contas era essa. Tá ligado? Eu fui com a cara e a coragem, mano. Primeiro dia me perdi. Ixi, maior novidade. Já era GPS, não só. Eu usava guia. Já era GPS. Você perdeu o celular? Hã? Você perdeu? Eu não sabia nada, pai. Ah, assim. Até o celular trouxeram novidade. É, não. Não, GPS. 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 É, tá foda. É, então. Não sabia mexer, mano. Depois... Depois de um tempo, depois de um tempo que eu vim descobrir que o Maps, ele roda offline. Dá pra você baixar um... Mano, depois de um tempão. É, você vai procurando... Isso, isso, isso. Dá pra colocar mais endereço e tal. Falando em mapa, você prefere o Waze ou o Maps? O Maps. Eu também. O Waze é muito... O Waze é pra Nutella, que vai no comando. É, não vai bateria pro comando, hein, cara. Não vai cair em cima do comando. E aí corta, tá ligado? O Waze é pro Salatiel. Entendeu? E pro João também. Você que tá falando a mim. É, então. Aí, mano, foi a única solução que eu me vi foi essa, mano. E fui com a cara e a coragem. E tá ligado? O que eu tirava nessa empresa no mês, mano, nessa firma, eu tirava na semana. Aí eu já comecei a sentir, mano, a diferença que era. Opa, os gastos não vai vindo. Não, mano. Era, tipo... Lá, na época, eu lembro que o salário mínimo era 820 reais quando eu trabalhava nessa empresa. Trabalhava pra caralho, né, mano? 820 reais o salário mínimo, mano. Isso aí eu fazia numa semana. Falei, caralho, mano. Tô rico. É, isso que eu quero pra minha vida. A partir de hoje eu sou motoboy. E fui indo, mano. Depois dessa empresa, saí, arrumei em outra, em outra, em outra, em outra. E fui indo, mano. Até o dia de hoje. Que da hora. Até o dia de hoje. Eu vejo também lá, eu vi, né? Eu dei uma olhada numa só, algumas podcasts e já foi. Que você nunca entregou cartão, é isso mesmo? Não, não. Não, não. Eu... Pra que você fazia? Pra você se autodivulgar? Pra você... Então, o que aconteceu foi assim, mano. Eu sempre fui escravo em si do delivery. Sempre fui motoboy de delivery. Você tá falando que um cara também sou um escravo até hoje. Eu sempre fui escravo de delivery, mano. Quantas vezes e quantas e quantas. Num banque de festa dos meus filhos de aniversário. E era sempre o último a chegar porque tinha que trabalhar, tá ligado? Não tinha folga, mano. Tá ligado? E aí eu perdi o recente... Antes de eu entrar no Mercado Livre, eu trabalhava numa padaria. E aí acabou que aconteceu uma confusão lá e eu decidi virar as costas. Vou embora. Saí fora, mano. E aí me vi meio que sozinho, mano. Falei, agora é eu e Deus, mano. É eu e Deus. Passei uma noite todinha olhando pro teto, tudo escuro de casa. Falei, agora, meu Deus. Porque eu sempre fui... Como eu fui sempre escravo de delivery, eu sempre trabalhei com valor fixo. Com salário, tá ligado? Fixo. Por mais que você saia do CLT, você ainda continua sendo... Isso, então. Porque no delivery eles pagam aquele valor de encosta e as taxas, vamos supor, como se fosse hora extra. Então aqueles valores somando da encosta é um fixo que você vai ter, tá ligado? Então eu me baseava minhas contas nesse fixo. Nisso aí. Só que quando eu saí de lá, eu me vi sozinho, eu falei, mano, agora é eu e Deus. Agora é eu que vou ter que me virar pra fazer meu salário. Aí comecei a assistir um monte de vídeo, vi algumas mentorias, tal. Aprendi a fazer um site. O meu site é o mesmo que fiz. Criei uma marca. Mano, agora eu vou trabalhar pra mim. Seja o que Deus quiser. E esse já, vai chegar quando pra nós aqui? Ah, esse aqui é único. Vem com as folhas. Hã? Vem com as folhas. É. Não dá ideia. Aí criei, mano, uma marca. Fui assistindo, fui tentando me adaptar a um microempreendedor individual. Pra mim, pra trabalhar pra mim. Comecei a entender como que funcionava o tráfego pago, hoje em dia não existe mais cartão. É poucos caras que entregam cartão. Hoje em dia é tudo do tráfego pago. Comecei a entender como é que funcionava e fui pra cima. Botando uma moedinha aqui, ali, 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 mano. Quando eu montei meu site, meu anúncio no Google, o primeiro trampo que veio aparecer foi com 15 dias, mano. 15 dias. Mas durante esses 15 dias, você passando na sua cabeça, será que vai chamar? É, então. Não, é, então. Eu ficava, mano. Esses dias, um tempo desse atrás, eu postei até no Instagram, mano. Quando eu tava com outro celular, né, antes de eu dar ele pro meu filho, eu postei, mano, eu lembro do dia que eu falava, que eu pedi pra Deus, eu falei, mano, um dia, vai chegar um dia que eu não vou conseguir responder todo mundo de tanto trampo. Um dia eu postei lá no Instagram, mano, o tanto de mensagem que tinha, mano. Tinha gente que eu tinha deixado até falando, porque eu não tava dando conta. Isso já era umas 7 horas da noite. Tá ligado? Umas 7 horas da noite. Então, mano, aí eu me vi meio que sozinho, comecei a assistir umas mentorias, pra tentar entender como é que eu ia trabalhar sozinho, por onde que eu tinha que começar. Enquanto isso não virava, eu ia fazendo uns biquinhos por indicação. Ô, fulano tá precisando de um trampo ali. Foi assim que eu conheci a moça do Mercado Livre. Entendeu? Eu fui fazendo um desses trampos, fui fazer um trampo numa contabilidade, por nada ela tava lá. E perguntou pra mim se eu fazia uns trampinhos particulares, eu falei, faço sim. Ela falou, me dá seu número aí, que eu tô precisando e tal. E eu dei o meu número como se fosse um cliente qualquer, e não fiquei sem despreocupado dela não me chamar. Uns dois dias depois ela me ligou e falou, é a moça da contabilidade e tal, você pode vir aqui pra gente conversar? E foi que me apresentou o Mercado Livre, mano. Aí, nesse tempo de Mercado Livre e de anúncio do Google, agora que eu deixei mais de mão, porque o Mercado Livre já deu, mano, já deu uma virada, já me tirou do delivery, mano. Tá ligado? Aquela escravidão que eu vivia, de domingo a domingo, eu folgava uma folga na semana, um domingo no mês. Já me livrou. O Mercado Livre, ele é bom por conta disso, né? É loucura. É o flex, né? Isso. Ele é loucura. Tipo assim, você tem até meio dia pra retirar a mercadoria e... Não, não. Ou você já tem um direto na base da mulher. Isso, isso. Eu já vou direto na base. Ela é a cliente, ela é a... Isso. Ela tem loja, ela tem loja e lá é como se fosse uma base. Ela agrega de outros clientes também e junta tudo. Entendi. Entendeu? Aí você já pega tudo dentro. É, então. E o Mercado Livre é o seguinte, quem tá dentro, não sai. Não sai, é. E quem tá fora, não entende direito e fala... Igual você falou, é loucura. Mas quem tá dentro, não solta o osso nem por dentro. Não solta, porque tipo assim, ali é... Não para. É ruim pra você entrar. É, é. A brecha, a única dificuldade que o Mercado Livre só pega mais por indicação. É. A única brecha é só essa. Você conseguiu estar dentro, pai. Você conseguiu estar dentro, e você não sai. Mas é por rota... Isso. É que nem a log, então, no caso. Os carros bomba lá. Porque eu pegava carro bomba, cara. 80 trampas, eu não sei que loucura que os caras fazem. Então, mas aí os caras chamavam de carro bairro, né? Isso. Carro bairro. É, é. Só que aí os caras pagam um valor fechado. O Mercado Livre hoje faz isso, mas ele tem um aplicativo específico pra isso, que é o Envio Flex Entregador. Que ele te paga 80 reais. Não Envio Flex, não. Não, Envio Flex é quando a gente trabalha diretamente na base. É, então Envio Flex, né? O Envio Flex Entregador é como se fosse um iFood, vamos, um Lala Movie. Então, não, Envio Extra. Hã? Eu acho que o Envio Extra, né? Isso, é. Envio Extra, não é o Flex, não. Não, Flex é quando você é diretamente da base. Da base, é. Esse Extra é quando você vai retirar, tipo, num galpão do Mercado. Isso, isso. Aí é 80 pau, 36 trampos. Isso, isso, isso mesmo. Mas aí eu vou falar pra vocês também. Isso sim é loucura. Deve nada. É uma hora e meia, pau. Então, mas é 80 reais. Lá onde eu trabalho 40 entrega é 300 reais. Seu, cadê aí? Se não me engano. Agora tá faltando vaga, pai. Agora todo mundo quer entrar pro Mercado Livre. Não, é. O Mercado Livre é assim. E agora é o que eu falo. Se você tem um... Alô, João. Olha pro homem. Manda, manda. Se você tem... É que assim, é que nem eu falo pros caras, mas é diferente em conta do... O tanto que você roda. O Flex, às vezes você acaba rodando dois, três CEPs se não tiver o... Não, hoje em dia... Uma demanda boa. Hoje em dia eu rodo três CEP. É, três CEP. Três CEP. Três CEPinho. Mas com conf... Hã? Quantos trampinhos mais ou menos? Quarenta, cinquenta. Depende do dia. A média mínima é vinte e cinco. Vinte e cinco você mata duzentos reais. Isso. Em duas, três horinhas vai pra casa. Final da semana você tem mil. Mil vezes quatro é quatro mil reais. Sem se matar muito. e de manhã você ainda consegue agregar outra coisa. É, fazia porque depois do meio-dia, né? Duas horas. Duas horas. Duas horas já encoste, pra três horas já sair e a gente continua. Isso, isso, isso. É até às dez, né? Mas fazia, tá vendo, fazia? Fazia, pô. É que o menino tava pagando pouco aí. É. Mano, quando eu entrei... Mano, pode até colocar o nome desse vídeo aqui, mano. A descrição. O Mercado Livre mudou minha vida. É. Porque quando eu era... Quando eu trampava no delivery, trampava no delivery, eu recebia muito pouco. Tá ligado? Quando eu entrei no Mercado Livre, foi no finalzinho de novembro pra começo de dezembro. Dezembro, o bagulho bombava muito. E é que nem eu tô falando aqui. Eu fiquei meio assustado porque eu nunca trabalhei por conta. Eu sempre fui escravo de uma pessoa ali que me pagava aquilo pra me fazer certo tipo de coisa. Você saiu pra... Isso, mano. É só eu e meu conhecimento. Tem que pagar o aluguel, tem que não sei o que. E aí, onde que eu vou fazer esse dinheiro? Isso, entendeu? No começo, eu fiquei assustado. E lá, quando eu cheguei no Mercado Livre, era seis reais que eles pagavam o pacote. Só que aí, no começo, ele pagava cento e vinte, até que eles entregam, que era o começo da mulher também. E a décima sexta já pagava seis reais a mais. Então, era cento e vinte, era um fixo, até quinze entrega, depois ia aumentando. Aí começou, aí entrou em dezembro. A demanda foi aumentando de entrega. Final de ano, né? Final de ano, mano. Ela falou, aí veio o primeiro aumento da gasolina, que na época era três e pouco, se eu não me engano. Três e vinte, uns quebrados, aí foi acho que pra três e oitenta. Ela falou, vou passar pra oito. É dois reais de diferença, mas mano, no final da semana, esses dois reais faz uma puta diferença. Eu falo porque eu faço entrega de revista, mano, o cara paga um e vinte por exemplar, mas e aí? Entrega sem revista. Cento e vinte, então. Você entendeu? Aí, mano, pra você ter ideia, aí eu comecei a trampar meio assustado. Meio assustado porque eu tenho umas contas pra pagar, tem umas contas que é fixa, que é, vamos supor, aluguel, pensão, essas paradas. Tem que ter um dinheirinho pra você comer na rua. Não é, então. Às vezes fura um pneu, acontece alguma coisa na rua, tem que ter um trocado na rua. E, mano, eu fui trampando, fui trampando, fui trampando, fui trampando, mano. Eu sei que brincando, nesse primeiro ano, eu fiz uns sete mil reais em dezembro. Já era, mano, o dobro que eu ganhava no delivery, eu ganhava acho que mil, juntando a semana inteira, o mês inteiro, eu ganhava dois mil e trezentos reais no delivery. Que delivery é isso que você trabalhava, mano? Trabalhava numa padaria, mano. Ah, você não chegou a trabalhar no iFood, então? Não, o iFood, aí eu já me cadastrei, no iFood e na Uber, eu só ia trampar quando eu precisava de um dinheiro pra pagar alguma coisa. Aí eu ia pra rua fazer esse dinheiro. Tipo, às vezes, minhas contas não dava, o dinheiro não dava pra pagar tudo, eu jogava bag nas costas e caia na madruga. Ah, e só se corta nas costas. Isso, ia ter... É, eu vi você postando esse dia as madrugas insana. Você viu, é? É, o bagulho é louco na madruga. Só que ele já trampou na madruga, sabe? Eu sei, eu já trabalhei. Até quatro horas da manhã uma vez eu trabalhei, cara. Pai, você querendo ir embora, mas você tem que fazer esse dinheiro. Só vou ficar aqui, mano. Até eu fazer esse dinheiro. Outro dia, a mesma fita. Eu fiquei, mano, porque tava gostoso, tá ligado? Aquele dia gostoso. E tava tocando bem, mano. Aí minha mulher... Era rápido, né? Era rápido. Aí minha mulher tocou assim na mão, assim, eu não tava lá. Falei, vou ligar pra esse peste, cadê? Tô no Augusta, cara. Lógico. Três horas, acho que é umas três horas. Ô, me lembro. Não acreditou, não. Vou chamar ligado a esse vídeo. Quero ver se tá aí mesmo. Que, pô, quer... Pô, cara. É, então... Eu só trampei no aplicativo assim, mano. Só quando eu ia tentar levantar mais um dinheiro a mais. Então, aí, quando eu trabalhava no delivery, eu tirava uns dois e trezentos, dois e quatro, dois e meio pra arredondar. Aí foi pro Mercado Livre, mano. Nesse primeiro mês de dezembro, eu tirei sete mil. Falei, caralho, mano. Viajei, comprei roupa, cara. Fiz o caralho a quatro em dezembro. Nisso, você já tava casado? Não. 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 Ainda não. E aí... Aí fui, viajei pra Brasília. Viajei pra Brasília, voltei. Falei, mano, vou focar nesse trampo que é pro pessoal não... Eu não quero voltar pro delivery de jeito nenhum, mano. Não quero. De jeito nenhum. Ser escravo de novo. Porque é que nem eu tô falando, quantas festas eu não perdi dos meus filhos. Só ficava nas festas quem queria me ver mesmo, mano. Aqueles que só iam pra contar o parabéns e comer um bolinho, rapava o pé. Eu era sempre o último a chegar, porque delivery, às vezes, geralmente, você errava meia-noite, só que você nunca vai embora meia-noite. É, mano. Você tinha que chegar pra um cliente em cima da hora? Sempre, mano. Eu tinha sempre entrega pra fazer, você ia pra casa meia-noite e quarenta, uma hora da manhã. Ou tem uns espertão, né, que ficava se escondendo pra chegar e explorar. Isso. Já não tem mais entrega. Isso, é. Só que o trampo e delivery sabe como é que é. Mas o aplicativo não seria melhor do que o delivery, mano? Não tinha aquela amarração? Então, é isso que eu tô te falando. Porque eu sempre, eu tinha medo de trampar por conta, pra mim. Ah, sim, sim. Você queria uma garantia no caso. Isso, porque eu tinha umas paradinhas pra pagar, tem meus dois, eu tenho, agora tem três, né? Meus dois molequinhos, mano. E a responsa ali é tudo mês e tal, tá ligado? Então, pra mim, eu tinha que ter uma garantia do que eu ia ter no final do mês. Não trabalhar no escuro. É, é. Tá ligado? Sem saber o que, quando vai fazer aquele dia, né? Hã? Sem saber o que vai fazer quanto vai fazer aquele dia. Isso, isso. Tem dia que você faz bem, mas tem dia que é... Isso. A gente trabalha na rua, é um dia pro outro. É esse jeito. Então, é uma parada até que eu ouvi, você falou pra mim uma vez, e eu ouvi, não lembro de quem, mano. Quem que foi? Mas é a constância, tá ligado? Então, eu acho que quando você encontra um determinado serviço que é uma constância que você sempre vai fazer aquilo, tipo, você traça a meta de 200, mas você conseguir fazer um pouco mais. Mais. Beleza, mas se você não conseguir, você tem que sempre bater nessa meta de você traçar. Eu falei, eu falei, eu falei pra minha mulher, acho que antes de ontem, nós tava conversando sobre um vídeo, e tem uma das mentorias que eu assisti, que o cara fala o seguinte, você que trampa por conta, você tem que ter uma meta pra você alcançar ela, seja um carro, uma moto, uma casa, você tem que ir atrás de alguma coisa. Porque se você não for, é a mesma coisa de você entrar dentro de um ônibus sem saber pra onde ele vai, pai. Primeiro ônibus que passar, você entrar dentro e deixar ele te levar. É a mesma coisa. Então, pra nós que trampa por conta, tem que ter uma meta pra traçar, tá ligado? É igual ele falou, minha meta é 200 reais o dia, é 200 reais o dia. Mas se eu puder fazer 400, eu vou ripar pra fazer 400. Vou fazer 400. Tem dia que é bom, tem dia que é bom. É, então. Se a meta, minha meta é 200, hoje não deu pra fazer 200. Deu pra fazer menos, mas amanhã eu vou correr pra fazer 200. Se der pra fazer mais, eu vou fazer mais. Certo? Então, é basicamente isso, mano. E depois que eu entrei no Mercado Livre, eu vi que, mano, é um rio de dinheiro, tá, dinheiro? Aí onde entra aí, é um rio de dinheiro, mas a gente, como motoca, tem que entender o seguinte, que não é direto esse rio de dinheiro, né? A gente tem que entender o seguinte, pegar uma parte desse rio de dinheiro, deixar ela paradinha em algum lugar, pra quando precisar, aquele dinheiro ir lá... Foi o que eu fiz, foi o que eu fiz. É o que eu sempre falo pra minha mulher, que a gente tem que ter... É o que eu falo, pô, foi o que eu... Acho que vocês não chegaram a conhecer a adega. Eu montei uma adega, você lembra, né? Eu montei uma adega só de Mercado Livre, pai. Só de Mercado Livre. O que eu fazia? Quando eu voltei de viagem, dessa viagem que eu fui, eu voltei de viagem, aí eu comecei a focar mais em mais vídeo, porque eu, tudo que eu vou fazer, eu pesquiso antes, igual essa compra dessa moto. Não deu certo a cargo, ela via, ela brigava, mano, eu ia pro banheiro, botava o celularzinho assim no... na prateleirazinha, assistindo o vídeo de Bros, mano, pra ver, pra comparação, pra ver se era boa e tal, e punha lá. Caralho, mano, até dentro do banheiro. E eu sou um cara que eu procuro muito, tá ligado? Estudar aquilo que eu vou fazer. Aí eu comecei a assistir muito vídeo, muito vídeo, eu assistia vídeo do Rick Chester, daquele primo rico. Os caras é meio que visionário. E o que eu fazia? Mercado Livre paga por semana. Primeira semana, eu pagava todas as minhas contas. Recebia a primeira semana, ripava, pagava todas as minhas contas, aluguel, pensão, tudo, ficava sem nada. Primeira semana, a semana do dia 5, onde todo mundo tá recebendo. Ficava sem nada. Depois que pagava tudo, tem as outras 3 semanas, pai. Outras 3 semanas, eu já não tinha conta nenhuma. Nossa, era tudo... Mano, eu juntei dinheiro muito rápido, assim, muito rápido. Não tem 5 semanas, não, mano? Não tem 5 semanas. 4 da dança. Aí na segunda semana, na segunda semana, aí eu pagava umas coisinhas que ficou da primeira, às vezes não tinha nada pra pagar, pai. Jogava tudo pra conta, comprava o que eu tinha que comprar pra dentro de casa, o que eu tava precisando, às vezes uma muda de roupa, e o resto eu ia jogando lá, ia esquecendo. Vamos pra próxima semana. Ia jogava lá, ia esquecendo. Juntei dinheiro muito rápido, mano, muito rápido. Tanto é que quando eu abri a adega, eu ainda escutei muita gente falando, cara, apareceu com o bagulho do nada. Do nada não, pai. Eu já tava garimpando, ó. Então, é tipo, ver as pingas que você bebe, mas não ver os tampos. Quantas vezes você não teve que chegar à tarde? Muitas. Muitas, muitas, pai. Quantas vezes meia-noite, às vezes sem comer? Quantos churrasco, deixou de... De quantos, quantos? É fácil você ouvir isso, tá ligado? Carai, tá ricão mesmo, hein? Mas e quantas vezes você não teve que ficar trabalhando até tarde? Quantas madrugadas você não... Quantas, quantas. Se você quer alguma coisa, cara, você tem que, independente se os outros vão falar ou não, você tem que acreditar em você. Isso, isso. Entendeu? Eu penso muito assim, ó. Eu não ligo o que os outros falam se eu tô trabalhando 24 por 48. Só eu sei qual é a minha meta, tá ligado? Tipo assim, de querer algo ali na frente. De chegar ali na frente e tá tranquilo. É como diz o ditado, só a gente sabe onde o calo aperta, né? Exatamente. Entre aspas. Ah, você tem que viver, cara. Claro. Lógico que tem que viver. Mas depois que eu alcançar meu objetivo, eu também sou do mesmo jeito. Ah, não, é então. E os pessoal falam assim, ah, mas não é só trabalho não. Realmente não é só trabalho. Entendeu? Eu acho assim, ó. Eu admiro muito o nosso companheiro lá, né? O Marcos lá. Cara, ele, quantas vezes ele deixou de ir pro churrasco? Ele fala até hoje pra mim, né? Até dar um salve pro Marcos aí. Olha, Marcão. Cara, ó. Ele conseguiu as casinhas de aluguel dele, entendeu? Conseguiu pagar a casa dele agora. É, ele é mulher, mano. Fez em, acho que em 10 prestações a casa, mano. Caramba. Deu uma quantia de dinheiro e fez em 10 prestações quitou a casa. Por quê? Com a ajuda dos aluguel que ele já tinha. Entendeu? Hoje em dia, ele tá com o aluguel dele e com a casinha dele quitada. Entendeu? Então, ele fala assim, Rodrigo, mas quantas vezes eu já deixei de ir pro churrasco? Então. No final de semana, os caras falam doido lá indo pro trabalho lá. Sai da Elba, vem pra dar uma cerveja. E a questão da adega também era o seguinte. Em cima disso aí que você tá falando, no dia da inauguração, não vou falar nem amigo, conhecido, né? Ô, tem como eu pegar e acertar depois e pá? Falei, mano, não tem. Não confunde minha amizade não, pai. Confunde minha amizade não. Aqui, dali pra fora, nós é uma fita. Aqui, daqui pra dentro, é outra. Tá certo. Quantas vezes eu não fiquei até duas da manhã pintando? Eu pintei a adega acho que umas quatro vezes, pai. Passei uma mão de tinta, passei outra. Não, aí passei outra. Aí acabou a tinta, eu fui lá comprar outra. Aí não tinha da mesma marca, eu comprei de outra. Aí pintei o outro lado. Deu diferença. Falei, puta que pariu. Voltei lá, comprei outra lata de tinta, pintei tudo de novo. Ficava até duas da manhã, mano, sozinha, abaixava a portinha, meia porta, uma caixinha de som que minha mãe tinha que ela levava pro banheiro pra escutar a música. Levava pra adega, pai. Comprava uma brejinha, ficava lá pintando sozinho. Não ia um cristão me ajudar. Não ia ninguém, mano. Aí no dia da inauguração, o tramóia foi. Ela tava também. Depois vamos entrar nessa parte. É, então. E o pessoal, ô, mano, tem como? Rapaz, não confunde não, pai. Não confunde. Lá dali pra fora, nós é uma fita. Aqui pra dentro, é outra coisa. Amigos, amigos, negócios à parte. Negócios à parte, é isso mesmo. Eu queria entrar, vamos entrar nessa ideia agora. Vamos, vamos. Cara, pra você aí, abrir um negócio na sua própria, onde você mora, você não achou, vamos dizer assim, esse risco, correr esse risco de os outros confundir amizade com o negócio? Ah, mano. Ou você fala assim, mano, eu quero, que nem você falou, você trabalha no mercado livre, conseguiu uma certa grana pra poder abrir a DEC, né? Isso. Mas você abriu um próprio local onde você mora. Você não teve esse, vamos dizer, será que vai dar certo? Não, tem, mas eu levo muito assim, tudo que a gente vai fazer tem um certo risco. Tanto se eu pudesse vir de lá do Heliópolis pra cá, mano. Poderia não dar certo como poderia ter dado. Entendeu? Na quebrada lá, a mesma coisa. Foi o caso de não ter dado certo. Não foi pelo local, pelas pessoas, foi por outra coisa. Entendeu? Mas tudo que a gente vai fazer, mano, corre um certo risco. É só meter na cara pra saber mesmo. É, você vai dar certo. De repente, talvez você não tinha tanta experiência, planejamento. Então, então, era isso. Agora, hoje em dia, eu já sei... Hoje em dia, eu já sei que se eu for montar uma parada, sócio humano, esquece. É eu, Deus, e meu dinheiro no meu bolso. Só. Como que é o nome da sua esposa mesmo? Gabriela. Você viu que ele retirou você de novo, né, Gabriela? Você tá vendo? Você quer que eu come no sofá mesmo? Não, eu acho que a escola de casa é um só, né? É obrigatório. É, entendi. O que foi que tu deu esse celular aí? Foi ela. Ah, tá bom, só pra lembração. Não sei, entendeu, gente? Não sei, né? Eu sou o cara que eu sou da família. Eu sou da família, né? Que é... É da discórdia. Cara, você tá falando de sociedade. Você falou assim que não vai mais fazer sociedade. Você acha que o seu devido não dê certo foi a sociedade? Foi. Foi 100%. 100%. 100%. 100%. Foi porque... O que que acontece? Tipo assim, eu tenho meus problemas até dentro de casa mesmo. Hoje em dia, eu com ela, mano, eu tenho meus problemas, passo minhas raivas na rua, mas eu procuro deixar na rua, pai. Às vezes eu chego em casa estressado, tomo um banho, dou uma respirada pra não descontar nada em ninguém. Fico quieto no meu canto, ela entende quando eu tô meio estressado, já não mexe comigo, tá ligado? Só que lá não era o que tava acontecendo. Ele tinha os problemas pessoais dele, eu também tinha os meus. Só que os meus eram da porta pra cá, pai. Pra fora. Não era pra dentro. O dele já tava... Misturava com o negócio. É, o dele já tava pra dentro, mano. E querendo ou não, eu já tava me envolvendo nos B.O., tá ligado? Isso atrapalha, né, mano? E muito, mano. Foi o que acabou acontecendo, né? Mas aí vocês fecharam a dedo? É, acabei vendendo, perdi um dinheiro, tá ligado? Foi mais fácil eu vender do que ter uma dor de cabeça mais pra frente, tá ligado? É, e outra, mas depois que você também perde o gosto... É, então. Foi o que aconteceu, mano. Eu já não tava abrindo mais. Já não tava abrindo mais. Já não tava mais naquela, sabe? Naquela empolgação. É, porque assim, o negócio é constância também. Entendeu? Se você não... É insistência. Então, aí eu também assisti bastante vídeos sobre... Tem um cara, eu esqueci, mano, um palestrante. Ele falava que a alma do negócio é a persistência. Não vai dar certo hoje, não vai dar certo amanhã, não vai dar certo daqui um mês, pai. Mas vai insistindo que uma hora dá certo. Que nem na rua também. Uma hora dá certo. Assistia muito vídeo, mano. E eu falava, caralho, vou ficar, vou ficar. Aí o mano pulou fora, ficou eu sozinho. Vou ficar, vou ficar. Perdi a meu sábado pra fazer compra, abastecer, lavar a adega. Era muita coisa, querendo ou não, pra você sozinho. Isso. Tipo, fazer compra, fazer não sei o que. Se você não tinha funcionário, é só você. É só eu, mano. É complicado, porque querendo ou não, a adega vai, abre o quê? Dez horas, meio-dia, depende da adega. Isso, era isso mesmo. Então, você, tipo, acordar cedo, ir lá, comprar os bagunhos, você tem que, vai dar uma limpada lá na frente, não sei o que, reabastecer. Aí não tinha ninguém pra ficar lá, mano, e na época eu tava morando com a minha mãe no Parque São Lucas, aí eu tinha que sair de lá, ir lá pro Parque São Lucas, tomar um banho, tinha que fechar a adega, nesse meio tempo poderia aparecer uma venda. É, ia, tomava um banho, tá ligado? Tá ligado? Eu tenho que fazer tudo sozinho, compra, é, limpeza, parte da limpeza, tudo em si, mano, da adega. Tá puxado pra você. É, então, e eu já tava me sentindo já meio que saturado, porque, por conta de tudo que aconteceu, mano, porque, o que que acontece? Eu tinha desfeito de um sonho meu, porque o dinheiro que eu tava juntando era pra me comprar uma moto, uma moto grande. E quando eu vi as coisas já não começando a dar certo, eu tava vendo, mano, todo o meu esforço escorrer no esgoto, mano, escorrer no esgoto. Que, vamos supor, eu gastei, se for botar na ponta do lápis mesmo, eu gastei quase 30 mil, mano, quase 30 contas. E em cima desse projeto da adega, já tinha outro projeto que eu já tinha vindo ponto, já tava começando a reformar, que era uma hamburgueria. Em cima da mesma coisa, tá ligado? Que era com o mesmo nome da adega e tal, só que aí eu já comecei a ver tudo deslanchar, tá ligado? Eu já não tava tendo mais a mesma vontade. E, mano... É, e até mesmo assim, acho que você também conseguia administrar as duas partes, né? Não, então, mas o que que acontece? A hamburgueria era junto com ele também. Ah, que lindo. Porque no começo as ideias foram, mano, as ideias de progresso. Sim. Porque eu tava focadão, o quê? Em comprar uma moto. Eu tava cego, eu queria uma moto grande. Que era uma moto. E tava trabalhando todo dia, guardando dinheiro, ficava sem cortar cabelo e guardava aqui. Eu quero uma moto. e eu ia buscar a moto. Já tava perto. Aí ele veio, mano, vamos montar uma parada. Porque moto é gasto, mano. E da Deg é investimento. Eu, depois eu parei pra analisar, eu falei, realmente, o pneu de uma moto é mil reais, mano. A ideia em si? E era boa. Ele falou, mano, imagina, você cadega, o bagulho vira, daqui a pouco você compra uma moto e um carro, mano. eu falei, puta, pode crer. E o dinheiro tava lá parado, mano. Falei, vambora. Arrumamos o ponto, fizemos o depósito, chamamos o pedreiro, já destruímos, era um salão, já quebramos tudo, arrancamos tudo, deixamos só o galpãozão e começamos a construir do zero. Entendeu? Aí, foi essa época que tudo deu errado, ele abandonou o barco, eu fiquei sozinho na parada, tendo que fazer o dinheiro do aluguel, sozinho, aí já não tava mais com ânimo pra ficar abrindo lá, já tava ficando fechado, já ia. Às vezes eu ia lá, pra você ter ideia, sabe o que eu ia fazer lá? Eu mesmo ia lá, abria a geladeira, pegava uma breja, sentava lá na porta, ligava o som, eu tava escutando o som e tomando uma breja, vendo o povo passar. Só, era o que eu ia fazer, mano, às vezes vinha umas pessoinhas, bebia, tá ligado? Vinha uns amigos meus, às vezes eu inventava um churrasquinho, tipo, eu dava o churrasco pro pessoal comprar cerveja, tá ligado? pra poder chamar uma clientela, mas já tava saturado também, mano. Aí apareceu a oportunidade de vender, o mano falou, te dou tanto agora e daqui tantos dias eu te dou o resto. Falei, mano, leva, sei que eu vou perder, mas eu não vou achar o que eu gastei, então, mano, pode levar, mano, pode levar e... É, eu perdi, eu perdi em si uns 7, 8 contas ainda de tudo que foi gasto, tá ligado? Uns 7, 8 contas. Eu tô vendo você falar aí, eu lembrei, no dia que nós fizemos a live junto lá, você tava participando e você tinha falado pra gente como é que... o que que era melhor, né? O que que motivava? Eu falei pra você que a persistência, o tesão de continuar, porque assim, o tesão de começar, é que nem você tá falando, é diferente. gente. Isso. Ah, vamos lá, vamos lá, tá todo mundo empolgado, tá todo mundo empolgado, todo mundo quer, mas depois que tá dentro, e aí? É. Então assim, eu acho assim, que nem a gente, a gente tem 5 meses, 4 meses aí, a gente tem que vir na mesma pegada que começou. Sempre, sempre. Porque se não chega uma hora, relaxa, Começa. Então, e tipo, tem que ser, mano, essa vibe que é sempre aqui, da outra vez que eu vim aqui, mano, você é louco, dei risada pra caralho, saí falando bem, o único adesivo que tem na minha moto é daqui, pode olhar ali, o único adesivo que tem na minha moto é daqui. Veja, tá sem borar o dedo, empregado. Só pra grifar, tá ligado? Só pra grifar. Tá ligado? Tem que ser nessa mesma vibe, mano, porque se começar a trazer problema de fora, de casa, pá, mano, não vai pra frente. Foi o que aconteceu. E no começo, tipo, mano, eu fui vendo detalhe por detalhe, fui pesquisando, porque no início era só um adega. Aí, tipo, lá na quebrada, o que tava fazendo sucessinho é a tabacaria, mano. E tanto é que eu ganhava mais dinheiro alugando na arguilha do que com bebida. Eu ganhava mais dinheiro alugando do que em se vendendo bebida. Bebida, então. Tá ligado? E aí no começo, no começo eu fui, mano, pesquisando detalhe por detalhe. Tanto é que a parada ficou do jeito que eu queria. Eu mandei o mano desenhar um amigo meu o nomezão na parede. Mano, direitinho com o logo. Como que era o nome da adega? De Quebras. Ah, De Quebras. Você registrou ela, né? Não, não cheguei não. Na verdade era de quebrado o nome, tá ligado? Mas ia ficar muito extenso aí, só abreviei. Porque lá onde nós moramos, as adegas que estão aparecendo lá é tudo tipo nome como de giras, né? Lá tem adega Poucas, tem... Tá online. É tipo isso aí, tá ligado? Então... Aí era de quebrada, né? O nome em si. Aí eu só abreviei. Os pendentes, eu pesquisei pra ver qual que eu queria. Tanto é o pendente que tá lá na minha sala lá hoje em dia. Pesquisei, paguei 800 reais em quatro pendentes. Pra quê? Pra por na adega? É. Comprei aquela... A sua adega era aberta ou tinha grade? Não, era aberta, era tipo meio que um lounge, sabe? Em si. Sim, sim. Você fumar o narguilhinho, entra lá, tinha as mesinhas, tal. Aí fui atrás daquelas luzes tipo do Outback que fica um clima mais... Sim. Comprei essas lâmpadas, deixei, pintei tudo de preto. É que você quis fazer tipo um lounge. Isso, isso. Então, eu fui mais atrás porque o que tava na... No momento. No momento era isso. Talvez se você tivesse deixado só como adega sem esse lounge, tinha dado reggae, não tinha ou não? Não, eu acho que não. Não, né? Porque adega tem muito, mano. Na quebrada tem muito. E hoje em dia, meio que virou uma modinha. Você bebê, já bate a vontade de fumar o narguilhinho. É, virou uma moda. Então, vamos pra cima disso que vai dar bom. E realmente deu bom. Aí no começo, na inauguração, nossa, acordei ansiosão. Foi a questão da igreja. Eu não sou um cara de ir pra igreja. Eu acredito em Deus, eu acredito da minha maneira, não tenho uma religião. Acredito da minha maneira. Eu tinha um terço, antes de eu vir embora pra São Paulo, que minha avó que me deu, ele era todo benzido. Esse terço, eu botei na falco que eu comprei, enrolei ele no quadro. Acabou que eu vendi e vendi a falco e esqueci do terço. Eu acreditava muito que era uma proteção que eu, quando eu vim embora, minha avó me deu e falou, cada bolinha dessa é rezado um ave maria e um pai nosso. Cada bolinha. Era a proteção que eu acreditava. Só que nesse dia eu senti vontade de ir pra igreja. Senti vontade. Peguei, desci a rua, que era a igreja no final da rua, lá de onde era a adega. Todo mundo lá, mano, eu sentei num banco que só tava ninguém, sentei, mano. E tô assistindo aqui, mano, do lado, uma frecha de luz, mano. Só em mim, mano, a igreja lotada. Eu já entrei no maior breza. Falei, nossa, será que você é Deus, mano? Porque eu não sou de ir pra igreja. Não sou. Eu fui umas duas vezes porque ela me chamou um tempo desse atrás. Eu não sou um cara de ir pra igreja, de ter vontade. Caralho, hoje eu vou na igreja. Não sou, mano. E eu fui, mano, e só tinha essa brecha me iluminando e pá. Falei, mano, é Deus. Compramos sete mil de mercadoria. Pai, eu vendi quase quinze na inauguração. Falei, nossa. No mesmo dia da inauguração, já liguei pro mano, falei, passa seu pix do dono do imóvel. Já vou te pagar o aluguel. Ele falou, mas já? Falei, já. Paguei o aluguel, tiramos um pouquinho pra cada, eu e o mano, fizemos outra compra grande. Falei, nossa, se for assim, vambora. Vambora, porque vai dar bom. Tiramos o que nós gastamos, ainda sobrou. Sobrou um dinheiro bom, mano, um dinheiro bom. Aí foi, nós já deu uma investida em outra coisa, compramos uma televisãozinha pra assistir jogo, o pessoal assistir jogo. Sim, já tá um clima melhor. Isso, tá ligado? Já fomos, daí, na época, quando nós inauguramos, não tinha freezer, já investi no freezer, tá ligado? Quando nós comprou aquela geladeira expositora, que é cara pra caramba, né? É um e meio e três pau. É três pau, mano. É cara. Um e meio pra mais aí. Cara, então, nós tínhamos comprado uma dessa e era uma geladeirinha que tava até lá em casa um dia desse. E era o que foi que nós se virou, foi com isso, mano. Aí nós já investimos num freezer, já comprei outra geladeirinha expositora menorzinha, tá ligado? Já investi mais na Arguile, porque era o que tava virando, tá ligado? Só que aí, mano, foi passando os dias, foi tudo indo por água abaixo, mano, começou a misturar as coisas, vida pessoal, com lá dentro, tá ligado? Separação de casamento, mano. Juntou tudo. É, mano, aí teve um dia que eu tava trampando no Mercado Livre, já injuriado, era um dia assim, de chuva. O cara me liga, eu tava lá na casa do chapéu, mano. Oh, mano, preciso conversar com você, mano. É o seguinte, vamos vender a adega e, mano, cada um pega a sua parte e falei, é o quê? A adega com dois meses aberta. Falei, não, você é louco. Aí só vai vender alguma coisa se alguém entrar pela porta e falar, eu quero comprar alguma coisa aqui, uma bebida, um cigarro, aí nós vende. Caso contrário, não. Porque eu sei o que eu passei na rua, mano, xingo de cliente, enquadro. Quantas vezes não fiquei sem comer na rua pra me juntar dinheiro? Quero o dinheiro de uma moto, que eu investi tudo. O último real que eu gastei, mano, foi comprando duas marmitas pra mim e pro pedreiro. Eu todo sujo de tinta, eu perguntei pro mano, mano, com o olhão fundo já, falou, tá com fome, mano? Mano, eu tinha 25 real, meu último dinheiro. Comprar uma marmita pra nós. Comprei as duas marmitas, falei, agora já era. Agora essa adega vai ter que virar porque eu não tenho mais nada, não. Gastei tudo, pai. Gastei tudo. Tudo, 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 tudo. E foi aí, mano, meu sentimento de frustração foi, mano, ver o dinheiro todo escorrer pelo ralo, tá ligado? Foi tudo embora. Aí acabou que, mano... Nessa época você já conhecia o Jotair? Já, já, já. O Jotair vivia lá na adega, carai. Tanto trabalho. É, vivia lá, carai, não saía de lá, entendeu? E aí, mano, Jotair sempre tava lá, mano, me auxiliava nas paradinhas, tá ligado? Às vezes tava cheio. Mano, não vou mentir, tinha a noite que era bom, mano. Bombava, tá ligado? Acho que foi mais por esse cansaço de cansaço. Não, mano, foi o desânimo, porque o que que acontece? Eu confiei na palavra do cara. Cara, vamos que vai dar bom. É. Aí, vamos que vai dar bom, mano. É que nem eu acabei de falar aqui, mano. Eu sei, mano, nós que trampamos na rua, sabe como é que acordar de manhã, no quentinho, e sair pra um dia assim, de chuva, é dolorido, mano. É dolorido. Largar e a mulher falar assim, vai hoje não. É, pai, você é louco, mano. Eu vou falar pra você, essa parada de sociedade é foda, porque é que nem a gente aqui, tá, meu irmão? Não é fácil, sabe? Então, que nem o Rodrigo fala, mano, é consistência. Então, a gente sempre procura um motivar o outro, porque fora dos bastidores aqui, dos bastidores entre nós, mas tem nossa guerra, mano. Essa mesa aqui já faltou virar aqui, entendeu? É. Oxê, o Ramon, e não sei o quê, mas assim, é uma parada que eu também sempre frisei. É, deprita de qualquer coisa, a gente sempre tem que tentar resolver aqui. Aqui e não levar pra fora. Você tá entendendo? E assim, não passar também pra quem tá aqui, pra quem vem aqui, na verdade. É uma coisa que a gente sempre fala também, junto isso. Problemas todos nós temos, né, mano? Todos nós temos problemas. Não, é que nem eu tô falando, mano, vida pessoal, não tem que interferir na profissional, pai. É que nem eu falei, mano, em casa, às vezes, mano, igual hoje, mano, é um dia que, mano, é doído, mano, passando frio, mano, não dá pra você mexer nos celulares, entrega tudo molhando, não dá pra você ver endereço, mano, teve uma hora, era três horas da tarde, mano, peguei a salinha, não dava pra ver nada, mano. Nada, é, você que eu sou um possuidor, dessa hora tava... Não, eu metendo um macho, porque eu tinha que vir pra cá, tá ligado? Metendo um macho na chuva, mano, e caindo muita água, muita água, foi, eu mandei uma mensagem pra ela, pra ela botar o... a câmera pra carregar, mano, fora que eu parei debaixo de uma casa que tinha uma latadinha, pra poder mexer no celular, mas tava caindo muita água, mano. É um dia que é doído, tá ligado? E quantos dias eu não passei pra juntar esse dinheiro? É, porque sofreu isso. Porra, mano, e acreditei na palavra do cara, vamos que vai dar bom, pai. Do lado o cara pulou do barco, e me deixou remando sozinho, mano, só que eu fui até onde eu pude, até onde eu consegui, mano. Não foi só tristeza, não teve nada bom? Não, teve, Você queria falar mais algumas coisas? Pode olhar aí suas anotações aí. Não, tem um lado bom, tem uma frase que a mãe dele coloca aqui, Dona Neura, né? É. Nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito. tudo, tudo. De repente é isso aí, não era pra vingar com esse mano aí. Teve que terminar logo cedo. Cedo, é o que eu falo sempre pra mim. Eu falo sempre pra minha mulher, a gente tá onde a gente tem que estar. Exatamente. Falei isso pra ela, falei isso pra ela, a gente acabou até que meio que desentendendo, por conta do que aconteceu essa semana, que eu fui roubado, roubaram meu celular. E acabei perdendo minha conta do Instagram. Perdi minha conta do Instagram. E hoje em dia eu tô muito assim, mano, tô muito levando tudo ao pé da letra. Se é o que aconteceu, era pra me ter, mano, meu celular já tava zoado. Já tava na hora de trocar. Ela viu eu reclamando direto, mano. Era pra acontecer de eu ser roubado e comprar um novo pra mim poder trabalhar. Da moto, aconteceu da minha moto quebrar lá na Bandeirantes, o JR que foi me socorrer. Tá ligado? E... Eu de teimoso fui arrumar uma moto emprestada pra trabalhar. Só que acho que era Deus tentando me desvincular um pouco da moto. Duas semanas depois da moto foi presa, mano. Acho que era Deus. Falar, mano, sai um pouco de cima dessa moto. Dá, 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 mano. Respira, respira, porque mais na frente pode dar alguma merda. Tá ligado? Acho que era Deus, mano. E aí eu comecei a levar muito ao pé da letra. Tudo que acontece, pai, é porque tem que acontecer. Certo? Tudo. Aí essa questão do Instagram, eu perdi minha conta do Instagram, não conseguia recuperar de jeito nenhum que eu tinha feito aquela verificação em duas etapas. Quem tava vinculado na conta não era nem o número, era o aparelho. Então pra mim entrar, porque teve uma época atrás que o pessoal tava hackeando muito, eu fiz essa parada. Então pra entrar na minha conta, só se fosse o meu aparelho, outro aparelho não entrava. E aí, pra mim entrar em outro aparelho, eu tinha que entrar por aquele aparelho que foi roubado, desvincular essa parada, aí sim eu conseguia entrar por outro. É, o ruim é por isso, né? Deixar por aparelho. Isso. Mas você pede alguma coisa. Isso, então. O ruim é por isso. E aí fuçamos eu de um lado, ela do outro, fuçamos de todo jeito, mano. De todo jeito e não consegui de jeito nenhum, mano. Falei, mano, eu vou largar essa porra de mão. Aí eu tinha uma conta lá que era uma conta provisória que era da empresa, né? Comecei a mexer por ela, saí seguindo um monte de gente lá também. Aí meio que a gente conversou, eu falei, mano, eu não quero saber mais de Instagram mais não, mano. Já que, mano, eu não consegui recuperar, então não era pra mim ficar com isso aí. Eu falei pra ela. E as vezes você também acaba não focando tanto na empresa e nem no mercado livre. É, então. Não, só que em si o Instagram, mano, tem as partes boas, tá ligado? Tem muita gente que reconhece na rua, tem as amizades que a gente faz, que, mano, que todo mundo aqui eu conheci através de Instagram, entendeu? Tem muito cara da hora que eu conheço que foi através de Instagram, tá ligado? É, eu não tenho proposta. Tem, mano. A gente agradece ao Rizolito. Então. No caso do Rizolito que a gente conheceu o J.R. Então. Ele errou o nome. Ele errou o nome, né? Alô, Rizolito. Obrigado mais uma vez, meu parceiro. Aí, mano, quando foi no sábado, acordei de manhã, mano, liguei meu celular, tinha um e-mail do Instagram. Segue o passo a passo e se pedir um exemplo, né? Se pedir um código, digita esse código. Fiz o passo a passo. Tinha foto? Não, eu tinha feito esse bagulho. Tinha recusado de reconhecimento facial. Tinha recusado. Tinha tentado de todo jeito eu tentar recuperar. Não consegui, mano. No sábado, eu acordei de manhã, mano. Cabeça limpa. É, mano. Tava lá, mano. Segue o passo a passo que você vai recuperar sua conta. Papum, Instagram abriu. Falei, então não era o que eu tava pensando. É pra mim continuar com a parada. Entendeu? Porque se eu fosse mexer na outra conta, ia começar tudo do zero, mano. Sim. Tudo do zero, mano. Pra você ir juntando seguidor pro seguidor. Até mesmo também se de repente tem cliente que acompanha o seguidor. Muito, mano. Muito, muito. A gente também quer saber mas será que é sério mesmo? Será que trabalha corretamente? Isso, muito, pai. Tem muito, muito cliente que acompanha. Mas aquele outro está... Você já tem ele. Esse cara... O Bodinho. Mas é complicado. E hoje em dia eu tô muito assim, mano. Muito no propósito, tá ligado? Acredito muito nisso aí. O que acontece, pai, a gente tá onde deve estar. Onde tem que estar, né? Na verdade. E Deus fala muito com a gente, sabia, mano? Às vezes... Às vezes a gente não percebe. Percebe. Ó, que nem hoje. Eles nem sabem, nem falei pra eles, mas... Mano, hoje nessa chuva aí, mano, eu correndo pra vir pra cá tipo, entrou um ferro dentro da corrente, mano. Estourou minha corrente. Nossa. Eu ainda tinha 11 entregas pra fazer, mano. Da porra. E aí? Eu falei, caramba, mano. É agora, ferrou, mano. Aí tinha um motoca que tava... É, é um motociclista, né? Ele viu lá, travou a moto. Tipo, o cara, se eu olhar, eu assim, quase também, nem pegajudo, né? Aí voltei, estravei a corrente porque a corrente estourou e porque eu passei numa poça d'água, mano, e não vi, mano. Tinha um ferro, sei lá. Não voltou pra dentro. Não sei como é que entrou e conseguiu estourar a corrente. Aí parou tudo no trânsito, assim, eu falei, ah, mano, puxei no cavalete e fui, fui fazendo e tal, voltou e consegui tirar a corrente, aí tirei a moto, assim. Falei, caramba, e agora, mano? Aí já liguei e ela falou, ó, a moto quebrou a corrente aqui e eu não vou conseguir terminar hoje essas entregas. amanhã cedo, que nem amanhã cedo eu vou sair e ir lá pra leste, lá. É. E vou até Itacuá. Eu vou fazer. Aí eu falei, caramba, e agora? Aí já encostou um aninho, mano, no motoco. Aí eu primeiro pesquisei, falei, e aí? O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu fiz. Aí eu já vou no MAPS, motopeça mais próxima, aí tipo 550 metros. Falei, é lá mesmo que eu vou. 550 metros dá pra ir. Mas quando você bota pra rodar o bagulho, mano, é um KM. É empurrando. É, me tiram, me tiram. Aí eu falei, mano, nem 30 metros direito já encostou um maninho no arco. Aí eu falei, mano, eu achei um aqui, mano. Ele falou, não, vamos lá que eu te empurro, mano. Aí ele me empurrou. Até lá perto da oficina, mano. Aí ele já me empurrou, aí tinha um ladeirão ainda. Eu falei, não, bichão, aqui tá bom, já é virando a esquina aqui, eu subo empurrando ela aqui. Não, eu vou te ajudar, mano. Aí eu desci da moto, fui empurrando. Nunca tive tanto fôlego que nem hoje. Eita, porra. Empurrando a Yamaha ainda. Só pra você que é mais fácil empurrar a minha moto do que a sua, do que a cargo. Mano, é muito leve, mano. É muito leve. Você acredita? Isso é verdade, mano. É por causa dos rolamentos, mano. Os rolamentos dela é leve. Depois que ela andou, já era, filho. Aí eu consegui chegar lá e depois eu falei, mano, aí tipo, o cara arrumou, aí eu pensei, falei, ah, dá pra me matar pelo menos mais umas 3, 4 e 3 aqui e aí pelo menos já fica mais sábio pra amanhã, né, mano? Mas eu falei, não, mano. Se, tipo, aconteceu esse bagulho aqui, é pra mim... É livramento. É livramento. Então, quando a minha moto... Ô, minha moto tava boazinha, mano. Eu saí pra fazer uma viagem junto de aí, mano. Do nada, minha moto tava boazinha, pai. Do nada ela... Parou no meio da bandeirante da rodovia. No meio do nada. Do nada, do nada. Falei, e agora? A primeira pessoa que eu mandei mensagem pra ela, falei, mano, minha moto quebrou no meio da rodovia. E agora, o que que eu faço? E, mano, e os carros passando como? Vum, 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 vum. No meio do nada, pai. Aí foi que eu tive a ideia de entrar no Google, pegar o telefone da CCR e ligar. Ô, mano, minha moto quebrou. A mulher falou, tô te vendo pela câmera. Eu caçando a câmera, mano, no meio do nada, pai. Ela, tô te vendo. Tô mandando o guincho aí. O guincho encostou, encostei no primeiro posto. Aí liguei pro JR, o JR encostou. Pum, aí chamamos o guincho, o Rodriguinho. Alô, Rodriguinho, pro parceiro monstro. O bão quer pegar ele. É, vou furar os quatro que eu vou. O Rodriguinho é o Rodriguinho. Aí, o bão quer pegar ele. Rodriguinho liguei pro Rodriguinho, falei, mano, mano, minha moto quebrou, mano. Vem me resgatar. Ele falou, pai, eu tô com o trampo aqui, mas tô mandando o mano e aí agora. Mano, badito e feito. O mano encostou, levou, só que o mano tava no corre dele, né, mano? O mano cobrou 500 reais. 500 reais. É, mano, infelizmente, assim, tem que entender também. É, que o mano tá no corre, eu também, mano. Se eu tivesse no meu corre, eu ia cobrar, pai. Tá ligado? Eu jamais vou confundir amizade com o trampo, mano. O trampo é que paga minhas contas. Por isso que eu não gosto do Rodriguinho, entendeu? Se eu for lá, eu não vou conseguir colocar nenhum óleo, nem nada, né, mano? Vou mandar o outro, aí eu divido a caixinha. Então, aí, mano, aí eu fiquei chateadão pra caralho, mano. E aí, muita gente falando, mano, às vezes era Deus te levando de alguma coisa, de um acidente, às vezes um comando ali no pedágio, tá ligado? Eu fui, tipo, esfriando, fui esfriando e falei, mano, realmente era isso. Só que aí, aí fui arrumei a moto, gastei um dinheirinho bom, voltei a trampar. E era o que nela? Hã? E era o que? Foi o motor que travou, mano. Do nada, pai, a moto tava boazinha, cara. Não tava, não tava. Do nada travou? Não tava, ó, minha moto, como eu trampo no Mercado Livre? Ela tinha que saber que magra que é. Era a Honda. Pergunta se ela fez, né? Ai, galera. Ainda, ainda, ainda. Começa assim, ó. A corrente. A moto 2006. Nunca o motor foi feito. Não trava, pai. Pode rodar 2.000 km com o óleo. Um W50. Ô, louco. Não baixa uma gota. Óleo só, né? É, então. Então, do nada, mano. Eu queria que colocava o óleo BR, né? Era o óleo BR. Eu botava óleo de carro, não. Nossa. Você? Tinha uma cardinha amarela. Esse que é o bom. Quanto é óleo? Esse que é bom. Ah, é o mais barato. Doze. Doze reais. Três de carro aqui. Não bota. O que pode faltar é óleo. Então, a moto quebrou do nada, mano. Aí, muita gente mandando mensagem no Instagram, mano. Falou, mano, leva isso como livramento. E acabei levando isso como livramento. Duas semanas depois, a moto foi presa. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, mano. E a policial, vou levar, vou levar, vou levar. E levou a moto, mano. Não deixou nem arrancar o baú. Ô, louco. Aí, depois, eu em casa, mano. E muita gente mandando mensagem, eu conversando com a minha mulher também, mano. Mano, é Deus te desvinculando da moto, pai. É. Entende isso. Quer Deus? Às vezes, tipo, alguma coisa de pior podia acontecer com você mais na frente. Tá ligado? E aí foi que eu fiquei mais tranquilo. E pra você ver que tudo tem um propósito. Eu vim aqui, conheci vocês. Me apresentaram o Ramon. Tá ligado? Aconteceu isso tudo. Comprei a moto com o Ramon. Tá ligado? Tudo tem um propósito. Ô, Ramon. Ô, Ramon. Você que tá precisando aí, ó. Chama o Ramon, hein? Chama o homem. Chama o homem. Você que tá precisando de uma moto aí, ó. E meu capacete, viu, Ramon? É. É o capacete do homem, hein? Eu acho que tudo tem um propósito mesmo, sabe, mano? Até uma questão que você falou das mensagens, né? Você recebeu 102 mensagens. 102 mensagens. De seus seguidores. Preocupado com a situação. Com a situação, mano. Mano, eu fiquei chateado com essa fita. Porque, na verdade, as pessoas que mandaram mensagem não era preocupação. Era curiosidade, pai. Pra saber o que de fato tinha acontecido. E eu acabei, mano. Ela viu. Um ano eu respondi. Outras eu não respondi, mano. Fui passando um monte de mensagem. Só que aí, quando eu comprei a moto, eu recebi 20, mano. De 20. Tira três que eu conheço. Ele foi um. O JR foi outro. Tipo, desejando parabéns. Caramba, o resto foi tudo desconhecido, mano. Tipo, os que me mandam mensagem preocupado, passou despercebido. Passou no stories lá e... Tá ligado? Despercebido. Fiquei chateadão pra caralho com essa fita. Chateadão. Porque, às vezes, você... É... É que nem eu falei, mano. Muita gente te acompanha, mas não torce por você. E eu... Um dia antes do meu celular ser roubado, eu tinha postado à noite. Falei, eu quero agradecer aqui os fakes, aos curiosos. Tem gente que não me segue, tá aqui direto. Obrigado por fortalecer, que aqui... E foi até bom você lembrar um cara que... Eu até falei, o Anderson, mano. Foi um dos primeiros... O cara também lá no grupo do Perreco. Todo falou que você tinha sido assaltado. Ele falou, mano, pergunta pra ele aí se ele... Se ele precisava de um celular, eu não viria aqui, mano. É, você falou, mano. Você falou. Tá trabalhando, ele... Ele falou. Até eu também te... É, você falou, você falou. Você falou. Até falei, acho que foi com o JR. Eu falei, eu falei, o JR. Mas e aí, mano? Ele tá bem? Como é que ele tá precisando de alguma coisa? Tal? Assim, sem demagogia. Eu sei, eu tô ligado. Não, você sabe. Você sabe quando a pessoa fica preocupada e quando é curiosidade, pai. Você sabe. Tá ligado? Nós não é besta. Nós não é besta. Foi o que aconteceu, mano. Tanto é que, mano, até depois que eu comprei essa moto aí, eu já escutei uns uns dos outros. Caralho, tá de moto nova. Tá contando bem no Mercado Livre. Só que pra mim ter uma moto nova, eu precisei perder uma, pai. Não é luxo. Isso aí não é luxo. Mas ninguém vê esse lado, né? É, então. Tipo, caralho, saiu de uma motinha pequena e foi pra uma alta. Isso não é luxo, pai. Isso aí é necessidade. Isso aí é minhas pernas. Ela viu aí, ela acompanhou de perto como que eu fiquei dentro de casa, mano. Agoniado, mano. Agoniado, ignorante. Ramon presenciou eu. E aí, Ramon, minha moto? Cadê a moto? Cadê a moto, Ramon? Deu 45 dias, certo? Ah, Ramon, cadê a minha moto? Eu vou. E aí, pai? Não, mano. A moto não foi faturada. Mano, então eu quero outra. Tá parecendo aquele e-mail lá, né? Que segunda-feira chegou a sua moto. Isso, ele me mandou. Tem o cara lá cochilando na... Não, então eu quero outra moto, pai. Não dá pra me esperar mais não, mano. Tem um monte de conta pra pagar, pai. O cara fica louco, mano. Você é louco. E outra, você fica 45 dias, mano. Eu preciso recuperar esses 45 dias. Então, agora. Ela tá acompanhando de perto que o bagulho tá sendo. Agora que eu tô começando a engatirar. Ah, de novo, mano. Mas é forte ficar 45 dias. Pra quem trampa por conta. É, mano. Barato é louco, barato é louco, pai. Isso é muito... Isso é uma das coisas que a gente faz errado, sabe? A gente como motoque. Eu falo porque eu faço isso. Errado. A gente não tem um pé de meia. A gente não tem um planejamento. Uma por conta também, assim, querendo ou não da nossa cultura, né, mano? Nossa cultura não ajuda a gente ter um planejamento, né? A gente não tem uma educação financeira, né? Então, é... E o motoboy em si, ele não tem isso, mano. O motoboy... Principalmente quem recebe por semana. Fiz mil, dois mil... Pago quinhentos em casa, mil na moto e o resto eu tomo. É, é... Entendeu? A gente não faz essa reserva. A gente não tem essa cultura. É poucos. Eu acho da hora que é poucos. É poucos os motoboyes que... Não, eu, nisso aí, eu sou bem centrado, pai. É o que faz, o que consegue ter esse planejamento. Mano, eu sou um cara totalmente desorganizado. Eu, nisso aí... Eu tô tentando me regrar. Eu, nisso aí, pra você ter ideia, mano, eu uso até aplicativo aqui, mano. Pra controlar o gasto, o que sai, o que entra. Então, eu depois vou pegar isso aí que eu preciso. É bom, mano, é bom, é bom, é bom. Eu sou muito ruim nisso, cara. É uma parada que eu tô mudando em mim. Mas o errado tá em mim. Só que Deus tá em mim. É bom, porque, mano, tipo assim, eu já fui muito de momento. De pensar no agora. É. Ah, tô aqui, tô bebendo. Faça o cartão aí. Bora. Mas amanhã, você lembra que você tem uma mistura pra comprar. Você tem um café pra tomar. Se você torra tudo hoje, você vai tomar café como? É. Entendeu? Eu sou muito de pensar no depois, pai. No depois. Então, um tempo atrás, eu tava meio que... Desligado da vida. Tô desligado, mas tô no chame. É. Tava meio desligadão da vida. Então, eu tava torrando tudo mesmo. Mas eu sempre fui um cara meio centrado. Tanto é que eu consegui juntar bastante dinheiro por ser assim, mano. Pagava o que eu tinha que pagar logo. Já saía das dívidas. O que sobrava. Guardava um pouquinho. O restinho, vamos viver. Que nós também, né? De ferro. Como diz o Luva de Pedreiro, né? Vamos tomar uma cervejinha. Dar uma brincadinha. Tá ligado? Mas minha responsa. O dinheiro tá ali guardado. Tá ligado? E o assalto, mano? Esse tempo atrás também, você foi assaltado. E aí? Esses dias? Esses dias? É. Foi, mano. Fui fazer um serviço, mano. Lá na Zona Leste. Cara, aí foi um moleque de 10 anos, né? Não. Se fosse, eu tinha ripado todo mundo no cascudo, cara. Eu tô vendo, né? A gente foi obrigado. Você foi um moleque de 10 anos naquela... Foi fazer um trampo. Foi muito rápido, mano. E... Foi uma parada que até minha mãe me... Tipo, minha mãe pegou no meu pé. Ela nem sabe também. Minha mãe, eu acabei meio que discutindo com a minha mãe. Porque... Tipo, se eu fosse parar pra pensar, realmente o que eu fiz é errado, mano. Ter saído, né? O que eu fiz é errado. Se eu fosse... Mas é, mano... Na minha concepção, eu acho que pode até ser de brinquedo alguma coisa do tipo. Então, foi o que eu imaginei também. Porque não fizeram nada, tá ligado? Entendeu? Se eu tivesse parado pra pensar, eu não tinha feito isso. Você tinha levado um tiro nas costas. Só que, mano... Deus sabe de todas as coisas, mano. Que eu passei pra me ter essa moto, tá ligado? Pra trazer minhas contas. Tá ligado? Tive que perder uma pra ter essa. Então, mas... Um aconselho que eu dou pra você. Você acabou de adquirir uma moto. Cara, caso venha acontecer alguma coisa, preserve mais sua vida. É, então... Só que na hora foi tipo o impulso, mano. Impulso. O cara encostou do lado. É coisa de seguro. Foi, mano. Foi. Se eu tivesse parado pra pensar... Você teve você lá e você... Não, se liga. Eu tava parado no farol. Eu já tinha feito o trampo, né? Tava voltando naquela laranja da China. Não sei se você sabe onde é que é. Pra sair na Jacopêssego. Oh, nem baixão. Tava parado no farol, mano. Do nada me encostou dois lixos numa XRE sem placa. Aí o da frente... Já sacou aqui, né? Puxou aqui e botou aqui debaixo da perna. Falou, desce da moto e sai andando. Tá ligado? Eu só olhei pros caras, mano. Bem na hora o farol abriu. Bati a primeira e acelerei. Que essa moto tem uma arrancada da porra. Arrancada boa, é. Pum, acelerei. Só que na hora o de o Garupa... Acho que a intenção dele foi puxar a chave. Só que deu bem certinho no celular, mano. Pum, ele puxou que até o suporte virou, tá ligado? Na primeira rua que deu eu entrei. Não sabia nem se era contra a mão. Entrei e fui embora. Vim parar de acelerar quando cheguei em casa. Tá ligado? Foi questão de, mano... Segundos, mano. Mas se eu tivesse parado pra pensar, eu não tinha feito isso. Tá ligado? Porque tem um... Duas, três crianças agora que dependem de mim, tá ligado? Tem uma parte de gente que gosta de mim se eu tomo um tiro. Tá ligado? Mas foi, mano... Só quem tá na hora pra saber a reação que vai ter, tá ligado? Da outra vez que roubaram a minha moto... Da outra vez que roubaram a minha moto, que eu vi uma arma na minha cara... Que eu vi o oitão entupido, pá. Eu deitei a moto no chão e falei, mano, leva. Essa daí eu nunca mais vi. Essa moto eu nunca mais vi. Levaram lá na Santa Cruz. Isso era 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Dois ratos também meteram o revólver na minha cara e falou, desce. Leva. Deus me dá outra. Bem... É, mano. Igual tem uma frase que o Cascão diz, o Cascão do TSG, do trilha sonora. Tem uma frase que ele fala, quem nasceu pra ter uma, vai ter 10. Exato. Quem nasceu pra não ter nenhuma, vai roubar 10 e não vai ter nenhuma, mano. Entendeu? É isso mesmo. Tá ligado? Deus vai me abençoar, mano. Depois eu fui e comprei outra, comprei outra, tá ligado? E eu acho que é assim, é que nem ele falou mesmo, mano. Se uma vai hoje, amanhã você... É, mano. É, então. Se duas for embora, amanhã você tá com quatro. Tá, então. Entendeu? Só que o que aconteceu foi, mano, foi fração de segundo, mano. Tá ligado? Se eu tivesse parado pra pensar... É, se eu tivesse parado pra pensar, mano, eu não tinha feito isso. Porque na hora que os caras, pum, o farol abriu, deu uma esticada. Que a moto tem uma arrancada boa. Acho que os caras não pensiam, os caras acharam que você ia entregar. Isso. Não deu tempo deles pensar. Mano, foi bem na hora. Na hora que ele desencostou, o farol abriu. Acelerei, pum. Acelerei. É complicado, mano. Rapaziada, tipo, eu sempre grifo nisso aí. Mano, vamos atrás. Hoje em dia tem oportunidade pra todo mundo trabalhar, mano. A nossa profissão, né? É uma que mais dá oportunidade pra você que já errou na vida. Todo mundo é cabido de errar, né, mano? Isso. E não que errou o Jaiminho mesmo aí, ó. Vamos pôr todo um exemplo. Ele mesmo já contou aqui. Vai vir depois pra uma parte 2 ainda. Então, mano, vamos pra rua. Vamos trabalhar, né? Vamos pra cima aí. Esse daí não compensa, mano. E final do ano tá chegando, mano. Eu até... Eu até queria deixar esse conselho aí, mano. Porque sempre vai existir esses aí pra atrasar, pai. Saiu de perto da moto, saiu da vista, é trava. Se puder meter um seguro, um rastreador. Coloca. Porque os caras atrasam. Atrasam. Eu já sofri na pele, que é ruim. O pior sentimento que existe é o sentimento de impotência, pai. É isso mesmo. É ver o cara com a arma na sua cara, levando o seu aparado, você não fazer nada, pai. Só vontade de ir, mano, você querer chorar. Fala, caralho, vai levar meu bagulho com um monte de parcela pra pagar. É isso aí. Bagulho é louco. O bagulho é louco. Eu sei que que é isso aí. É, mano. Eu lá na Santa Cruz. E o dia que os caras me roubou, 160 eu tinha cinco meses, mano. Que eu tinha comprado. 160, zero. Zero, zero, zero. Sem placa. Essa é a minha... Eu já tive mais de dez motos. Essa é a segunda zero que eu tenho. Tá ligado? E quando os caras me levou, era um dia que eu não tinha dinheiro pra nada, pai. Tava trampando no trampo que eu tava trampando. Não tinha dinheiro pra nada, mano. Nem pra vir embora. Tive que pedir ajuda. Mas aí, Bé, já teve algum acidente com você, já assim? Já, já. Eu tenho nove anos. Nove anos de rua, mano. Em nove anos eu tive uns cinco acidentes. Mas teve um que em 2017 foi bem puxado, mano. E eu... Acabei de começar a trabalhar, mano. Tinha pegado a primeira entrega. Na verdade... Na verdade foi por causa de bebida, mano. Eu tava bebendo à tarde. Deu hora de trabalhar. E o camarada que eu tava... Eu tava bebendo com ele falou, mano, não vai. Só que como eu tinha a minha responsa, tinha a minha palavra, né? Não, eu tenho que ir, mano. Tem como eu falar que eu não vou. Fui trabalhar, mano. A primeira entrega. Peguei a primeira entrega. Subi a Avenida Goiás. Não sei se vocês conhecem. Lá em São Caetano. Sim. E aí, nisso... O farol tava vermelho pra mim, mas eu tava longe da cenaleira, tá ligado? Do nada ficou verde. Tá ligado? E vinha... Era um cruzamento com a José Paulone e do outro lado a Oswaldo Cruz. Eu vi o mano subindo. Só que tava verde pra mim. Eu falei, ele não vai passar. Que ele não é doido. Ou era moto também? Era um carro. Era um carro. Ele não vai passar que ele não é doido. O farol verde pra mim, no mínimo tinha ficado amarelo pra ele e vermelho. Aí. Foi a conta certinha. Que o parceiro me pegou de frente, aqui de lado. Nossa. Que boa perna. Regaço, mano. Regaço, regaço, regaço. Caí do outro lado da rua, mano. E tipo, pra nós queimou toca. Não sei se vocês já tiveram... Já caíram alguma vez. Você se importa primeiro com a moto do que com você. Sim. Que eu caí no chão, que eu levantei e eu vi minha moto, mano. Falei, mano, minha moto. Eu fui tentar puxar minha moto do meio da rua, mano. Só que aí eu já senti... Que eu machuquei a parte íntima aqui, tá ligado? Eu machuquei a parte íntima, tá ligado? E... Mano, já senti, já caí, mano. E aí foi onde eu apaguei, mano. Tá ligado? E quando eu acordei, eu já tava amarrado na... Na maca, hein? Na maca, dentro da ambulância, mano, perguntando meu nome e olhando pro tel onde é que eu tô. Você sabe de nada. Mano, quantos dedos tem aqui? Pá, qual é seu nome? Meu carai, que que aconteceu? Mano, uma dor que eu não desejo nem pro meu pior é inimigo, pai. Você é louco. É, bagulho é... Inimigo. Eu fiquei... Mano, por conta disso, eu fiquei seis meses sem pisar o pé no chão. Ô, louco. Seis meses, mano, deitado num colchão na sala. Meu, mano, meu quarto, minha... Era num colchão na sala da minha casa. E o bagulho é foda, você querer se depender dos outros, tá ligado? E até pra fazer necessidade, essas coisas não tinha nem como. Era tudo ali, era fralda ou... Não, não, não. Eu, tipo, quando eu tinha que ir no banheiro, eu pedia ajuda pra alguém. Pra levantar. Pra levantar, mano. E ia devagarzinho, tá ligado? Mas até mesmo a pessoa da sua própria família, mano, você sente que, mano, toda uma hora chega que incomoda. Falou, mano, pega uma água pra mim. E assim, também foge um pouco, né? Assim, o desconforto também, né? Ô, mano, faz isso pra mim. Não, já vai. Eu tô fazendo... Espera aí, tá ligado? Você acaba meio que ficar lá. Eu tô, mano... Atrapalhando a rotina. É, então. Tô incomodando, mano. É um bagulho que é chato, mano. É chato. E aí eu perdi minha moto. Foi a época que eu voltei, que eu saí da rua e voltei pro Atacadão. Foi onde eu comecei do zero de novo, tá ligado? Perdi a moto. A moto deu PT, regaçou. E o, mano, vou falar abençoado pra não falar outro nome, tá ligado? Mano, foi embora. Foi embora. E aí, no dia, né? Eu fui pro hospital. Tava lá na cadeira de rodas. Lá chegou minha mãe. Nosso familiar. Pai, a notícia já tinha se espalhado lá do hospital. Já tava cheio de gente. Um monte de conhecido. E aí, fui pra delegacia pra fazer o BO. Ó, e o delegado me falou que o sinal tem câmera. Porém, a prefeitura, o estado, não lembro direito. Só disponibiliza quando tem morte fatal. Então, vocês, fiquem no prejuízo. Minha moto ficou igual uma bola de papel, mano. Nossa. E ali, na Goiás, ele é cheio de barzinho, tá ligado? E, mano, é muito playboyzinho que cola ali. No mínimo, era um filhinho de papai. Depois manda dar uma recolchotadinha no para-choque. No mínimo, deve ter zoado isso. Eu fiquei seis meses, mano, sem pisar no chão. Seis meses, mano. Seis meses. Quando eu comecei a caminhar direito, eu já tava ficando agoniado, mano. Aí, eu já tava com a muleta, já, tá ligado? Aí, um belo dia, eu falei, mano, já tô, já consigo, já. Tinha um dinheirinho guardado, que era o dinheiro do pão. Eu lembro até hoje, era o dinheiro do pão. Peguei o dia esse dinheiro, fui no Alan House com a muleta. Mandei fazer uns currículos pra mim. No mesmo dia, o mano, já fez. Botei pra casa, coloquei uma roupa. Sabe pra onde que eu fui? Lá pra Barão de Tapetininga, entregar currículo. Com a muleta. Peguei o metrozão. Aí, minha mãe me ligou, chegou em casa, não me achou. Falei, onde é que você tá? Eu falei, tô aqui no centro. Ela, você é louco? Eu tô aqui no centro, mancando, casar muleta, entregando currículo. Meu Deus, foi tão bom na minha vida, mano, que... No mesmo dia, eu arrumei um emprego, lá no atacadão do Ipiranga. Olha aí, ó. Caralho, isso é esforço, né? Lá no atacadão. Não, era agência, mano. Ali é cheio de agência, Barão de Tapetininga. É cheio, mano. Saí enfiando em currículo e tudo quanto era lugar. Onde tinha cartaz, eu ligava, mano. Arrumei um trampo. Aí, eu me vi que eu tinha que começar do zero, pai. Tava sem moto. Só que eu também juntei real por real. Quando eu juntei três mil reais, mano, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, hoje eu peço minhas contas. Eu contava esse dinheiro todo dia. Todo dia. Contava, deixei de cortar cabelo. Aí, comprei umas 125. Uma em 2009. Eu tive três, mano. Motinha boa pra caralho. Tive uma em 2009 e duas em 2012. 125. Comprei umas 125, mano. Falei, agora eu vou voltar pra rua. Aí, fui lá no encarregado. Falei, mano, me manda embora. Não, mas por que? Não tem um por que te mandar embora. Mano, isso aqui não é pra mim, não, mano. E quando eu comecei, era de repositor. Aí, os caras me passaram pro depósito. Mano, eram carretas e carretas pra descarregar aqueles pallets de arroz, feijão. Mano, era trampo de... De louco, mano. De louco. De louco. Você descarregava uma carreta que do nada já embicava a outra. E era o dia todinho batendo pallet, pai. O dia todinho, o dia todinho. Eu falei, mas isso aqui não é pra mim, não, mano. Pra ganhar mil e duzentos e... Não, 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 não. Não quero. Prefiro ir pra rua? Não, não. Prefiro ficar arrumando briga na rua, que é muito melhor. Graças a Deus. E hoje você tá aí, né? Juntei, mano. E Deus foi bom na minha vida. Porque nessa época foi onde eu comecei a me levantar. Comprei essa 125. Voltei pra rua. Pizza, mano. O que aparecia eu ia fazendo. Eu tenho foto até no Instagram, mano. 125. Meu sonho de criança era ter uma falco. Peneirei, peneirei, peneirei. Comprei a falco. Aí foi onde eu conheci uns caras do sushi. Sushi dá dinheiro pra caramba. É, mano. Melhor do que entregar pizza. Comecei a trampar pra esses caras, mano. Trampei, trampei, trampei. Comprei um carro. Então eu já tinha a minha 125 com a falco e um carro. Olha, agora já tá na hora de trocar ferramenta. Fui e comprei a 160, que foi roubada. Vendi a 125. Comprei a 160. Então o perrengue todo que eu tinha passado lá, mano. Serviu de aprendizado. Mas também eu fiquei cego por causa de amizade, tá ligado? Igual um tempo atrás. É igual a frase que você falou, que eu citei. É que lá atrás eu também, mano, minha cabeça era de moleque. Hoje em dia, já sei de... Vai pra cá. É, mano. É a casa pancada da vida, mano. Hoje em dia, mano. Eu quero beber uma cerveja. Mando mensagem pra ela. E aí, vamos beber? Vamos tomar uma? Compre, fique em casa. É o dia que vai sair de novo. É, pá. Liga o som lá. Tem uma porta no som lá alto pra porra. Liga o metro e fico lá em casa. É, pá. Mas graças a Deus tem uma inspiração pra muita gente nas redes sociais aí, mano. Mano, a gente tá chegando ao fim aí. Tem alguma mensagem que você queira passar aí? Agradecimento aí pros pessoal aí? Então, eu queria só agradecer, mano. A eles aí que vieram comigo, vieram na chuva. Eles quem, irmão? Minha mulher e meu parceiro. Meu nome, João. Pra Móia, a Gabriela. Isso, obrigado. Esse cara é foda. Ah, rapaziada que não pôde vir, JR. Obrigado. Obrigado. Birão, alô, Birão. Tamo junto. Superentendo também, mano. E a vocês, mais uma vez, mano. Pela receptividade, tá ligado? O tratamento. Obrigado. É, mano. Tanto aqui como fora daqui, tá ligado? É uma amizade que nem eu falei naquele dia que eu quero levar, mano. Sim, sim. Adiante. Pelo primeiro dia que eu pisei aqui, fui tratado bem. E eu sou uma pessoa que eu sou muito apegado nisso aí. Se eu for tratado mal, eu não piso mais nem nunca mais no mesmo lugar. Mas se eu for tratado bem, é uma amizade que eu quero levar. Eu fico aqui na minha moto, o único adesivo que tem é o daqui. É. Gente, antemão aí, já quero te convidar, né? A gente tá fazendo, pretendendo fazer um especial fim de ano aí. Eu queria estar com a sua presença, contando com a sua presença aí. Não só você, mas vai ter uma galera aí. Rapaziada, não. É, excelente aí. Tá mais que convidado. Obrigado, mãe. Mais que convidado. Se você for assim, a gente quer estar perto. A gente quer estar perto que nem você, eu de Deus, JR, tá ligado? E mais um monte aí, né, mano? Que fazem parte do papo de motoca aí. A gente tá. A gente que viu também, em especial, ficou muito grato aí. Que vocês também deram atenção, né, mano? No nosso começo, eles foram o quê? Quarto vídeo, né, da gente? Quarto vídeo. Quarto vídeo, se não me engano. E vocês deram, vocês vieram, o JR mesmo, cê é louco. Mano, sem palavras. Obrigado. Aqui o JR que me salvou esse dia do capacete também. Isso, isso. E aí eu falei com você, aí ele se ligou pra ele rapidinho. Isso. O meu atendente foi lá me salvar. Não, mas então, quem não te fazia. Se ele não tivesse atendido, eu já tinha levado um capacete. Não, tô ligado, quer dizer. Ele é mais próximo também. É, era mais próximo, né? Não. Tem um salão pra dar aí? Pai, eu quero mandar um alô pra minha família, mano. Família Umbelino aí, ó. Pessoal do Dom José aí, em Budazartes, Regina, Cristina, Eduardo. É família demais, mano. Deixa eu lembrar mais aqui, mano. Gugu, Juninho, Paloma, Jaqueline, Rafa, todo mundo. E Dereck, tá? Minha tia também que tá em Santos. Minha mãe, dona Sebastiana. Mãe, te amo. Família Abás e meus irmãos. E é isso, mano. Tá bom? Desculpa aí. Vista Alegre aí, né, João? Tem alguém que fala do Vista Alegre aí, João? Fala aí. O corte, quem mais? Eu queria fazer outro pedido aqui. Essa camiseta aí que o nosso parceiro aí, BR, deu pra gente. Eu queria que você autografasse ela pra gente aí. É, é, é... É a primeira pessoa que vai estar autografando ela aí. Eu quero que todos os pessoal do Quebis de Influência. É aqui, ó. Eu vou falar pra você. Aqui, mano, só tem cara boa nessa foto. Essa penatota aí, eu acho que eu sei quem é essa penatota aí da frente. É o Eric da Cargo, né? Só pela cara disso aqui. É o Eric da Cargo. E, mano, se eu falar pra você que essa foto aqui, ela tá no videoclipe no YouTube, mano. Nós saímos no videoclipe de uma música de motoboy, mano. Essa foto aqui, ó. Nós tiramos no dia de um evento que a gente tava indo. E, mano, aqui foi mais que um presente, pai. Aqui a rapaziada me tratou bem, me recebeu bem, tá ligado? Todo mundo que tá aqui, mano, é meus amigos até hoje, tá ligado? E, mano, foi de coração mesmo. Você quer tirar pra colocar? Tem mais apoio aqui ou você quer editar aí mesmo? Ó, quem sabe mais ao vivo. É isso, pronto, esquece. Valeu, obrigado, mano. Esqueça tudo. Pai, eu só queria deixar um salvinho aqui. Vou até filmar aqui pra me mandar pro mano. Um brother meu que acabou se acidentando. Que é parceiro meu do Mercado Livre, mano. A mulher acabou fechando ele. Tá com um pino na perna, tá ligado? Vai ficar um tempinho afastado. E pra gente que trampa por conta é... Sabe como é difícil isso aí, certo? Alô, meu parceiro. É nóis, mano. Satisfação, melhoras, certo? Que Deus abençoe você. Tamo junto, pai. Qual o nome dele? O Dinho. Dinho. Alô, Dinho. Alô, Dinho. Recupera logo aí pra você voltar aí. A rapaziada do Mercado Livre também, mano, que tá junto, somando todo dia. Tá ligado? E é isso. A gente vivencia das mesmas coisas todo dia. Tá ligado? Tamo junto todo dia. É praticamente uma segunda família minha. Fechou? Tamo junto. É nóis. Só pra encerrar aqui, eu queria dar um abraço aí pro Mamute aí. Que tem um projeto Lorena lá na Santos, lá. Que os pessoal deixa... Projeto Lorena. Entendeu? Deixa os pessoal comer a pizza deles lá pra entregar. Pra entregar pro pessoal. Da hora. Em breve nós tá junto aí, mano. Tamo junto. Rapaziada, é isso, então, né? É isso aí. Obrigado você que participou até agora. Deixa seu like. Compartilha. Tá bom? Obrigadão. O que que é isso aí, João? Se inscreve aí. Obrigado, meu. O que que é isso aqui, João? Muito obrigado a todos aí. Valeu. Até a próxima aí. Valeu. Alô, Sérgio.